O que aconteceu na partida desta manhã e tarde, aqui na Vila Velmiro, entre Santos e Goiás. Arlen Menezes, vice-presidente de futebol, fique à vontade. Não posso nem desejar boa tarde aos torcedores esmeraldinos, às pessoas que acompanharam essa partida pela televisão, porque todos viram que foi uma tarde desastrosa, mais uma tarde desastrosa para o futebol brasileiro, por tudo que se transformou o nosso futebol. Eu quero fazer um relato aqui para vocês, que eu estive representando o presidente Paulo Rogério na reunião dos presidentes, no arbitral, no início do Campeonato Brasileiro de 2023. Naquela oportunidade, os presidentes lá presentes lembram bem das palavras que eu disse ao Seneme quanto à arbitragem no Brasil. Para vocês que não estavam lá, eu disse ao Seneme, virei para o Seneme, eles não podem errar tanto como eles erram. E o pior, hoje eles têm uma ferramenta para poder consertar o erro, o equívoco, qualquer que seja o adjetivo que vocês queiram dar para lances igual esse que aconteceu hoje. E ele disse para mim, você pode ter certeza que serão punidos, que eu não aceitarei, que eu serei extremamente rigoroso. E nós entramos na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e um monte de escândalos novamente acontecendo. Isso é um escândalo, gente. Isso que aconteceu aqui hoje não tem outro nome. Então, fica o relato da presidência do Goiás Esporte Clube. A todos vocês que viram mais esse capítulo do futebol brasileiro. Futebol sem credibilidade. Futebol que está esfacelado. Futebol que tem tragédias anunciadas a todas as rodadas, como nós sofremos lá em São Januário. E eu fiz outro relato. Então, tudo isso vocês estão vendo. Agora, vai ser debatido na televisão durante alguns dias. Acredito que segunda e terça-feira. Hoje um pouco, segunda e terça-feira. E depois, se bota mais uma pedra em cima do capítulo. Esse cidadão que apitou o jogo aqui, que eu não vou nem mencionar o nome dele, que ele não merece ter o nome dele mencionado pela presidência do Goiás Esporte Clube. Ele vai para a casa dele. Vai apitar na próxima rodada. Se tomar um ganchinho, é um ganchinho desses níveis de CBF, que nós conhecemos bem e nós não. Nós vamos para casa, ter que lamber as feridas, reorganizar todo um trabalho para poder seguir nesse campeonato que nós sabemos que, infelizmente, infelizmente, está sem credibilidade. Então, todos vocês da imprensa, as nossas desculpas. O Goiás pede desculpa a todos vocês da imprensa, torcedores, amantes do futebol, que viram mais um capítulo vexatório, desleal, covarde, do futebol brasileiro nessa manhã aqui na Vila Belmiro, manhã tarde. Então, fica o pedido de desculpa da presidência do Goiás Esporte Clube por vocês terem presenciado isso. Isso deixa a gente cada vez mais enojado do que se tornou o futebol brasileiro. E você, Seneme, você é o responsável, porque avisado você foi. Estavam todos os presidentes lá presentes e eu fiz essa cobrança a você. Você sabe o que eu fiz, você sabe o que eu disse e você sabe qual foi a sua promessa. e passado 14 rodadas, Seneme. Mais um capítulo triste do futebol brasileiro. Vai ser esquecido? Vai. Porque não foi feito, às vezes, com o time que vocês torcem. Certo? Mas foi feito com o meu clube, o time que eu amo. Tá aí o relato pra vocês. Pra vocês da CBF. Tá? E pra vocês da imprensa. Belíssima imprensa que o que o futebol brasileiro tem. Que são pessoas de muita honestidade, de muita dignidade, que passam o tempo todo analisando as coisas que vêm acontecendo no futebol brasileiro pra que o futebol brasileiro volte a ser novamente o número um do mundo. Mas, como vocês dizem, reiteradas vezes nos programas, nós estamos longe disso acontecer. Por causa da bagunça que se transformou o futebol brasileiro. E você, Seneme, tá fazendo parte da bagunça. Tá? Fica aqui o relato da presidência do Guaiz Esporte Clube. Não tenho como desejar boa tarde pra vocês.